Salve, salve rapaziada, HD aqui, seguinte, hoje estou aqui estranhando minha loba nova, que vocês viram aí, e outra coisa, diz que lá no outro lado a galera é cheatada, a galera tá falando aí no chat que o time TR tá cheatado e tudo mais, é choro ou é realmente a realidade? Não sabemos, e essa banho foi ruim, mas vamos ver aí, se dá pra ganhar, diz que é cheatado os caras, eu vou dar a vida aqui, vou botar, colocar um sessentinha, Por, né, tô sozinho hoje, não tô com ninguém, tô solo, tome na cara, tamo até, velho, valeu, essa hora aí quando o cara pega uma, tem que ser rápido, senão os caras pegam a informação, né, E aí, o que vocês gostaram da loba, mano, valeu, gostaram, azulzinha, combina cabalizonga, né, Vai só bora aí galera Bom, moleque, se for, Deixa eu passar bomba, tá ligado? Ah, vou deixar passar bomba aqui, hein, meu deus, Essa luva aqui, ela é bonita, só que, ela, eu não gosto dessa parte aqui, ó, de ela, acho feio pra cara Alguém. Abba lá, vou botar ela lá emina a lua. E aí Chega de ar, que, alkalina cabinecola! Abombe já, tá ligado? Abombe já광ado. Abombe está ligado por A. Abombe não problema. O 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